A Câmara dos Deputados gastou ao menos R$ 32,7 mil com a viagem de três deputados bolsonaristas aos Estados Unidos, onde participaram de uma audiência no Congresso americano sobre suposta perseguição a líderes de direita no Brasil. A viagem, classificada como oficial, envolveu os deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer e Bia Kicis. De acordo com reportagem do Metrópolis, os deputados receberam diárias para a viagem registradas no sistema da Câmara. Gustavo Geyer e Bia Kicis receberam cinco diárias no valor de R$ 2.259,84 cada, totalizando R$ 11,3 mil para cada um. Nicolas Ferreira recebeu R$ 10,1 mil por quatro diárias e meia. A viagem, realizada entre 6 e 10 de maio, também contou com a presença dos deputados Eduardo Bolsonaro, e Felipe Barros, líder da oposição na Câmara, que participaram da missão sem solicitar diárias ou passagens aéreas pagas pelo Parlamento Brasileiro. Felipe Barros afirmou que arcou com os custos do próprio bolso. Durante a audiência no Congresso americano, organizada pelo Kensom Vetevcocas, grupo de lobby de pautas ultraconservadoras, a deputada republicana Maria Elvira Salazar criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, exibindo uma foto dele e o chamando de tolo. Nomeado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para comandar a Secretaria Extraordinária da Presidência da República, de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, o deputado federal Paulo Pimenta, que deixou, temporariamente, a função de ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ironizou o deputado federal Aécio Neves, após o tucano criticar a gestão federal e apontar uma possível conflito entre o PT e o governo gaúcho, comandado por Eduardo Leite. Não conheço, disse Pimenta, de forma irônica, sobre o ex-governador de Minas Gerais. O tucano sugeriu que pode haver uma politização da tragédia no Rio Grande do Sul. A fala gerou diversas piadas e ironias nas redes sociais. Aécio? Quem? Da série, quem não ajuda que não atrapalhe. Cumprimentos, arroba pimenta13br postou Maria do Rosário. A tirada de Paulo Pimenta, ao ouvir que Aécio Neves não gostou da indicação dele para coordenar a reconstrução do RS. Aécio Neves? Não conheço, disse Guga Noblá em seu X.